O que é que é que é essa aqui? Você quer assustar que a gente tem vergonha não, rapaz, vemrek! Nós estamos cuidando Não cansa essa criança aí, meu Deus do céu Agente a sua criança no lixo, abandonado Aí nós temos um coração bom, nós estamos cuidando da criança Ó, bicho papão vai pegar você, rapaz O que? Onde estavam vocês e que porcari... Falei, o bicho papão chegou. Você quer tocar a criança? Essa criança vai ter trauma, vai ver um dinossauro e um macaco na frente dele. Não pode acertar a criança. Vocês acharam esse bebezinho no lixo? No lixo. Ah, meu Deus, acharam um bebezinho no lixo? Oi, na sambão. Doidinha, doidulão, doidinha, doidulão. Ai, meu dedo! Eu vi esse dedo sujo na boca de tua mãe, seu macaco, prega! Isso não é bebê com os algumes, é o Zezinho. O anãozinho? É, é. É que a gente não queria falar pro Zezinho, mas a gente contratou o Zezinho aí pra se passar por criança, por bebezinho. As mulheres ficam doidas, as mulheres. As mulheres ficam doidas de ver dois homens cuidando de criança. Dois homens cuidando de criança, assim, ó, cuidando. As mulheres adoram. Peraí, peraí, peraí. Vocês falaram certo, mas tá errado. As mulheres não... Elas gostam de dois homens cuidando de um bebê. Não de dois idiotas cuidando de um anão. Menino! Quero saber, quero saber, mas as mulheres não sabem que ela é anão. Pensa que ela é uma criança, ó, tá vendo? Olha, tá vendo? Aí a gente consegue... Olha a gente! Olha, 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 se liga, se liga! Oi, oi! Oi, gente! Gostou? Que coisa linda, um casal gay cuidando de uma criança! Epa! Epa! Gay não! Mas somos irmãos! Eu não sou gay, meu irmão não é gay, nunca fomos gay! Nunca gay, nunca gay! Nós estamos apenas cuidando dessa criança que a gente achou no lixão Mentira, no lixo? Foi, foi Gente, como vocês são sensíveis, bondosos Obrigado Merecem um beijo Aqui, coisa boa Parabéns, viu? Obrigado Era o mamã Ele tá com fome Tá com fome, bichinho Dá uma madeira pra ele Não, pois a gente não tem dinheiro pra comprar o leite Aí você não poderia colaborar assim Dando os seis pra ele mamar Eu não tenho leite Eu não tenho leite Então dá um trocado pra gente comprar o leite É Eu tô sem dinheiro também E agora, mano? E agora? Vem cá, você Você é um cavaleiro, vai, ajuda essa criancinha Cavaleiro? Eu? É, você é assim Você faz moral, faz moral Você é cavaleiro É Dá um dinheiro Na verdade, moça, eu sou um homem de bom coração Ah, eu sabia Eu sou um homem de coração magnânimo Claro E vou ajudar esses rapazes a criarem esta pobre criança Sim E vou dar aqui pra eles 20 reais Ô, ô, peraí, peraí Que vinte, meu amigo O caba toma um leite da peste e bota cem É cem É cem, é cem Que outra coisa, você é um cavaleiro E tu é um cavalo Cadê você? Eu não vou... Eu tô fora disso, não é? Dá cem, rapaz, dá cem Ó a criança, ó a criança Ó a criança, rapaz Ó a criança, rapaz Tá vendo não a criança aqui não? Você beijou eles, né? Porque eles tão cuidando Eu dei cem, eu dei cem Ai, que cavaleiro Tá vendo? Ó, tá vendo? Tchau, gente Obrigado Ai, coisa mais linda Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vira aí Ganhamos dinheiro, ganhamos beijo Ganhamos mulherada e tu perdeu o beijo Ei, hein? Olha, eu dei cem, mas tô no lucro Isso é o que? Isso é muito feio, desculpe, Dudão Mas eu não posso aturar uma coisa dessa Que feio, o que, rapaz? É a gente bater na mãe por falta de mistura em casa Tá louco, hein? Aqui é pra ganhar as mulheres, ó aí, ó As próximas, ó Oi, por uma casa você não perdeu uma criança por aí não É porque nós achamos um bebezinho no lixo Tamo cuidando dele É, ô meu Deus É, nós pegamos pra criar Não, mas que lindo de vocês Obrigado Que ato mais humanitário, né? Obrigado Ainda bem que ainda existe gente viver nesse mundo Ô, bichinho É mamar, é mamar É que é mamar, é mamar Tá com fome, bichinho, tá com fome Não tem nada pra dar pra gente comer? Bichinho, bichinho, tadinho Bichinho quer mamar, quer mamar Não, mas eu não tenho leite, não Não? Eu não tenho, não Então, sei lá, dá um trocado aí Não, eu vim sem nada, eu só vim contra a sua carta mesmo Calto lá, minha jovem Calto lá Durão está aqui pra isto Com licença, vou dar a estes jovens Cem reais Para que eles cuidem bem do... Ô, 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 a inflação, que cem Tá duzento, rapaz Tá duzento Nobre, né? Duzento, duzento Caso aberto, duzento Eles querem mais cem Olha, moça Eles querem mais cem Isso, bichinho Ai, que bondade O senhor é um anjo Mano, mano E aí, mano? Obrigado, moça Muito obrigada, viu? Obrigada, Rochada Obrigada, gente Obrigada, mano Obrigada Ô, mano, mano, mano O velho não recebeu hoje, não Não quer dar dinheiro, não Me empresta um anãozinho um pouco Agora que eu vou ganhar uns beijinhos aí também Nós alugam Alugá, alugá, alugá Tudo deles eles me cobram, já viu? É, alugá Tá bom, quanto é? Quanto você tem na carteira? Mil em nota de cinquenta É isso mesmo Tá certo Me dá aqui, me dá aqui Tá tudo aqui, obrigado Toma, o anão é teu Pega aí o bicho, tá aí, ó Não, o anão é pra ele Pes aberto, pêssego O anão pesado da peste, rapaz Vejam agora como vai ser a minha interpretação Ô, pobre criancinha Achei-te abandonada em um lixo Estou cuidando de ti Ô, que criancinha linda Tá cheia no lixo Não tá funcionando não, hein Mas vai funcionar, calma Calma, não tem que peixar Ô, meu Deus Que pobre criança infeliz Achei-a no lixo E estou cuidando dela Ô, estou cuidando dessa pobre criancinha Eu estou cuidando desse armão infeliz Peraí Meu dinheiro de volta Quê? Meu dinheiro de volta Não, não, não Peraí, segura aqui seu carro Seguinte Se eu venho com esse negócio aí De querer pedir o dinheiro de volta Peraí, meu dinheiro de volta Esse armão não funcionou pra mim, não Se quiser eu devolvo só cem Mas por que só cem? É, porque os outros cem a gente vai precisar Pra quê? Pra pagar as duas moças que a gente combinou com elas Pra enganar vocês Pra pagar as duas moças que a gente combinou com as duas moças que a gente combinou com elas